Oi, gente, estou aqui com a Mel Bivar, a gente é do grupo Transition Town, Cidades em Transição, e esse evento aqui que está na telinha, apareceu aquele famoso do nada, Translocal, eu vi Pitch, Mel, quando eu vejo Pitch, Your Project, eu já tenho um gatilho que é eu me inscrevo, me inscreva, e ainda mais em inglês, aí eu falei assim, nossa, é oportunidade de levar origami para o mundo, e só para deixar gravado aqui, o origami, quem me acompanha, é o meu projeto, e eu estou com grande foco sim em levar para o mundo, tem até aqui o English, então é só colocar slash English que já está no mundo, então aqui eu falo do projeto, e a Mel vai explicar o que é esse projeto Translocal, meu sonho, sabe o que é o meu sonho de três anos, daqui a três anos, Mel, é viajar o mundo, quando eu li essa imagem, eu já me imaginei viajando o mundo, patrocinado por projetos culturais, editais ou empresas, fazendo origami em vários lugares, e aí a Mel vai explicar agora o que é que eu preciso ter no projeto para estar no projeto. Tá, olha, o fórum vai ser no dia 29 de novembro, tá, e a princípio é um empreendimento do Brasil que vai entrar, tá, até agora a gente tem três Brasil aqui, e tem um empreendimento do México que a gente está avaliando como é que vai, como é que a gente vai proceder com esse empreendimento, tá. A gente, a princípio, as localidades, né, dentro do Twinning Cities, que é o Twinning Places, que é o projeto que está abrigando o Translocal Fórum, é, como eu te falei, é South Devon, Luxemburgo, Berne, na Suíça e Rio de Janeiro, aqui no Brasil. O Twin Cities, só para lembrar, é um projeto de cidades irmãs, como é que eu não... Isso, cidades irmãs, o projeto maior é esse, né, as cidades irmãs que vão se apoiar mutuamente, né, trocando tecnologias sociais, trocando informações para apoiar uns aos outros no desenvolvimento das suas redes de economia, locais, entendeu? Entendi. Então, esse é um projeto que a gente apresentou em julho, né, e aí o Translocal Fórum vem como mais um elemento, né, desse projeto. E no dia 29, online, é de quatro países que vão estar apresentando projetos. Exatamente, esses quatro países vão estar se apresentando, e aí vai ter um empreendimento por país, né, quer dizer, por cidade no país, a princípio seria Rio, né. Ok. Então, quais são os critérios, né, que vão ser avaliados pelo grupo dos re-economistas, né, vai ser o quanto esse empreendimento é ético, né, o quanto ele tem atributos, né, de cura, de regeneração, uma empresa, o entendimento da empresa Translocal, né, é que não é uma instituição de caridade, né, é uma empresa mesmo que cria valor, que troca valor com o objetivo de sustentabilidade financeira. Então, a gente, na rede da re-economia, a gente está falando de empreendimentos mesmo, né, é a rede que está trabalhando pela transformação da visão de negócios, da forma como a gente cria negócios e da forma como a gente gera valor para o mundo, né. É, vai ser um modelo, ó, deixa eu colocar aqui, ó, modelo empresa de estilo, modelo de não é onde, É, empresa em rede. Não é ONG, não é ONG, são organizações mesmo que têm, né, que têm a finalidade de ter uma receita estruturada, uma sustentabilidade decente, uma sustentabilidade financeira decente, né. Então, ele precisa, esse empreendimento também precisa mostrar uma competência, né, no plano de negócios, né, e no seu histórico, né. O que é importante nessa apresentação, né, que, para o próprio fórum, né, é mostrar o que é que o empreendimento tem hoje, né, ou seja, qual é o diferencial desse empreendimento, o que é que ele faz de entrega de valor e qual é o problema que esse empreendimento está vivendo, né, qual a solução que você já percebe que é importante, né, então, e o que é que você, para atingir essa solução, o que é que você precisa, né, que é isso que vai ser avaliado por esses investidores, que são investidores de todas as naturezas, não só de dinheiro, não só de recursos financeiros, mas de recursos de outras dimensões, tá, então a gente está falando aqui de recursos, a pessoa pode estar trazendo uma competência para apoiar uma área que está fragilizada do teu negócio, sei lá, você está precisando de alguém que te apoie numa visão estratégica financeira diferenciada da que você tem hoje, porque a que tem hoje não está cuidando do que você precisa cuidar, então, pode ser que você consiga nessa rede um investidor que vai dedicar X tempo em um ano para estar contigo e te apoiar nessa virada de chave, entendeu? Então, pode ter de tudo, então, a ideia é que a gente tem ali investidores de todas as naturezas, de todas as dimensões, tanto internacionais como brasileiros, né, então, é exatamente a mesma lógica do fórum local, né, do fórum de empreendedorismo regenerativo local, tá? Então, a ideia é que a gente conecte muitas organizações, organizações do mundo todo, nesse caso, né, pessoas e organizações do mundo todo, e que a gente possa apresentar esse empreendimento, né, para, enfim, para essa diversidade da nossa rede. A gente vai ter dois blocos nesse dia, né, a gente vai ter o bloco de quem vai fazer esse pitch de cinco minutos, então, tem que ter, no máximo, cinco, seis slides, o pitch vai ser curto, cinco minutos. Não, não problema. Eu já, em 2015, você sabe que eu ganhei um evento com um pitch de cinco minutos? Você sabe dessa história? Maravilhoso. Não, você sabe, eu fiz um, eu comecei de um projeto de educação, eram oito, oito, as pessoas apresentaram 25 projetos no pitch no palco de um minuto, e depois selecionaram oito. Aí, eu fui para esse final, foi Hackatum, né, sábado e domingo. E aí, eu apresentei um projeto de escola online de programação em robótica, depois eu te mando o link. Legal. E foi um pitch de cinco minutos, então, estou acostumado. E agora, e naquela época era uma ideia, assim, agora o origami já tem MVP, já tem teste, já tem empresa, já tem faturamento, CNPJ, então, agora está... Você vai apresentar, você precisa ser, ao mesmo tempo, sucinto, objetivo, né, e ao mesmo tempo ter clareza do que você precisa, porque você vai fazer um pedido. Isso. Isso é você entrando para o dia 29, isso tem que estar claro. E aí, vocês vão escolher ainda um ou dois projetos do Brasil, é isso? É, exatamente. Entre essa semana e a próxima semana, até o dia 10, eu vou dar retorno para todo mundo aqui no Brasil, tá? E aí, tem que ver com a situação do México. O que é que vai acontecer? A gente vai ter, de qualquer forma, uma outra rodada dentro do próprio evento. A gente tem uma rodada do pitch dos empreendimentos selecionados, e tem muita gente procurando tardiamente, né, para se inscrever. E eu falei, bom, agora já foi. Quem tinha que se inscrever, já se inscreveu. Agora vai ter o que a gente está chamando de lightning round. O que é esse lightning round? É quando cada pessoa que tem um empreendimento e que não conseguiu chegar no fórum, por qualquer razão que seja, né, vai ter um minuto para falar a sua ideia e deixar seu contato no chat para conectar com a rede, porque a rede tende a ser uma rede ampla, tá? Essa rede que pulsa aí no Reconome é uma rede bem ampla. Então, é isso. Então, a gente vai ter a rodada dos quatro empreendimentos que entrarem e depois o lightning round, tá? Legal. É esse momento de um minuto de pitch, que aí é sem apresentação. Pode até botar uma foto, se quiser, uma coisa assim, mas é sem apresentação. Mas é só falando, olha, meu empreendimento é esse, esse, esse. Eu quero me conectar com quem tem vontade de fazer. Sabe? É uma coisa de um minuto mesmo. É, deixa eu te fazer um pitch de dois minutos só para você te conectar com o Origami Clube e você ver que está bem maduro. Origami tem seis anos, né, que eu comecei em 2017, sem nenhum planejamento, zero. Só intuição e coragem mesmo. E agora, qual que é a lógica? Origami é essa arte milenar japonesa que está em todos os países. Milhões de pessoas em todo o mundo fazem origami. O que acontece? Os origamistas, eles são intocados, estão escondidos, que nem o Uber, né? O Uber fez o quê? Ele desentocou os motoristas e faz a ponte. Então, o Origami Clube vai fazer o quê? Trazer o origamista em qualquer cidade do mundo e conectar com as pessoas que querem aprender origami, mas, gente, aprender origami pelo YouTube, na boa, não é legal. O que legal é a conexão. Então, o modelo de negócios qual é? As pessoas assinam, tem uma assinatura, por quê? Porque isso aqui tem um valor, né? Essa conexão. E aí, o que é bacana? Eu vou dar amanhã uma aula para a Nigéria. Um origamista da Nigéria entrou em contato comigo e falou, não, eu quero fazer um intercâmbio. E aí, acaba sendo como se fosse um Airbnb de origamistas, porque você pode ceder a sua casa para dar aula, mas você não dá aula, então, tem que achar o origamista que dá aula. E aí, você ainda junta com o conceito do Netflix, porque você pode começar a ter as aulas do Márcio, as aulas da Mel, as aulas do meu amigo novo da Nigéria, porque eu vou dar aula amanhã. Então, para onde vai todas essas aulas? Se for para cada um para a sua plataforma, fica confuso. Então, quer dizer, vai ser uma mistura de Airbnb, Uber e Netflix. E aí, o modelo é assinatura, então, escala total e tudo a ver com ética, sustentabilidade, porque quantos papéis as pessoas jogam fora? De imobiliária, de evento, de... E vai dizer, ah, mas recicla. Mentira, o reciclar, o reutilizar é o melhor passo da sustentabilidade, não mandar para reciclar. E origami é o perfeito. Então, está bem maduro. Que bom, que bom. Você já traz isso com clareza. E aí, traz essa clareza, eu já entendi pelo que você acabou de falar, como é que você imagina ampliar o modelo existente para outros locais, ou seja, como é que a coisa acontece, como é que ela se amplifica, eu já entendi pelo que você acabou de falar. Eu acho que é importante entender, é isso, com esse modelo hoje dessa sustentabilidade financeira e o que você precisa para ir para o próximo nível. Hoje, o origami está desse jeito, a minha próxima etapa de conquista, de ampliação ou de expansão dessa minha ideia, eu preciso de quê? Está super claro também, por quê? Porque basta ter um investidor anjo por país, porque precisa ter, e eu clonar, por exemplo, na Nigéria. Fiz amizade ontem com um rapaz, eu falei, achei que ele era professor de escola, porque ele falou, não, quero que dê aula para os meus alunos. Fui falar com ele, eu preciso até compartilhar, porque ele tem um projeto na Nigéria, já chamado I Folded It, ele já tem um projeto, ele é um origamista dos bons, e eu falei assim, gente, ele já vive de origami na Nigéria. Eu falei assim, gente, você já é o Origami Clube Nigéria, é você. Ai, que legal. Então, o processo, como a gente aprende na Fluccionomia 4D, aliás, você fez a Fluccionomia 4D, eu conhece, conhece os conceitos. Fluccionomista. É que é o processo, é criar processo, criar processo. E na Mente Milionária, que foi o evento que eu fiz agora, você falou que não conhece, mas Mente Milionária é um treinamento que está em mais de 50 países. eles colocaram mais de mil e mil pessoas no Sheraton. E a gente estava lá no Sheraton. Eles falam, você precisa duplicar o sistema, você precisa criar um jeito de ter gente fazendo. E isso eu já tenho, assim, só precisa botar no papel. Então, Nigéria, já tenho o meu amigo, o Alato, eu não sei pronunciar o nome dele, o Alatobe, eu vou treinar. Tem um investidor anjo, e a gente usar a mesma plataforma, é só replicar, origami.club.nigeria, cria o site, modelo, padrão, tal, com todos os processos, e o resto a gente sabe que... Então, está bem legal, é networking, investimento anjo, por país. E aí, quem olhar isso e olhar e falar, opa, peraí, eu quero estar em todos os países, e aí ficou fácil, é algum investidor que vai olhar e falar assim, nossa, não posso ter investido no Google, mas vou investir no Airbnb, mas pelo menos do origami dá para investir. E o propósito maior do origami clube? Isso, o propósito qual é? As pessoas hoje estão precisando de mais felicidade e saúde. As pessoas se desconectaram da sua essência. e as pessoas estão conectadas no celular. Eu garanto que quando a gente coloca as pessoas para fazer origami, a primeira coisa que elas largam é o celular. E se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que muitas pessoas se recuperaram em hospitais por causa do origami, por causa da terapia. Então, é. E todo mundo fica feliz quando você recebe um origami. Não tem ninguém que não fala assim, vou te dar um coração de origami. Não tem quem não abra um sorriso. Entendeu? Então, está super... Está bem redondo. E o meu inglês é muito... Eu estou muito feliz com o meu inglês. Está maravilhoso o seu inglês. Foi ótimo. Vou te mandar aqui no chat essa lista de critérios. Aí você só depois checa se está tudo sendo... Eu vou parar de gravar que aí a gente... Aqui já deu para os meus parceiros, meus futuros sócios aqui entenderem. Está bom? E a gente bate um papo mais nosso. Está bom. Eu gosto de pedir para deixar uma frase aqui para o meu canal. Porque esse, como é do origami, vai para o origami e vai para o meu canal pessoal. Uma frase? Nossa! É, um pensamento para o pessoal. Porque a gente é maluco, beleza? Mas o pessoal que é muito normal ainda... Você tira de maluco, beleza? Porque você é, tá, baby? Eu não sou maluca, beleza, não. Não, mas a gente... Não, mas eu estou falando que quando a gente fala de reeconomia, regeneração, as pessoas às vezes ficam... Nossa, quem são... Fala para o pessoal uma mensagem, só uma frase desse novo mundo que está vindo aí que não tem volta. Tem gente que ainda acha que é o dinheiro que vai resolver e não é. É, eu acho que a gente está falando de um lugar de reconhecimento de quem a gente é. Então, o que a gente está fazendo, esse trabalho de novas economias e o trabalho que a regeneração abriga, que a biomimética, é simplesmente um lugar de reconhecimento. É a gente se reconhecer. E, ao se reconhecer, compreender o tamanho do que a gente... de onde a gente conecta e com onde a gente toca, né? Porque tudo, 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 tudo à nossa volta faz parte de um organismo maior do qual a gente faz parte. Então, quando a gente consegue perceber isso, que a gente é uma célula, né? De um organismo muito maior, aí a gente consegue compreender exatamente o que é que está acontecendo com... Maravilha. Terra, com tudo, né? Então, é isso. Vai do ego, né? Quando a gente sai do ego e vai para o mundo. E, para fechar, lembrei que essa é a sua floresta. E me lembrou o livro do Frederic Lalux, que ele fala a metáfora, né? A floresta é bagunçada, né? É assim, não tem uma hierarquia, não tem chefe. Só que é algo muito próspero, que prospera com uma autogestão, né? Eu acho essa metáfora maravilhosa. Aí o pessoal fala, tá muito bagunçado esse Origami Club. Eu falo assim, gente, Origami Club é isso, ó. Cada um faz o que sabe, a gente vai fluindo. Mas é isso aí, né? Adorei. Deixa eu parar de gravar para a gente bater um papinho aqui.